Meu nome é Rupert Paulo, eu sou professor de literatura. 1, 2, 3, go! E o Enem aqui dá uma dica muito importante pra você. Esse ano faz 70 anos que o Mário de Andrade morreu e toda obra dele, a partir desse ano, passa a ser domínio público. E o Enem, como tem nos últimos anos cobrado muito modernismo, provavelmente vai cobrar alguma coisa do Mário de Andrade. Eu indico que vocês façam uma boa leitura da biografia do Mário, que é muito importante pra Semana de Arte Moderna. Ele estava lá em 1922 junto com Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, Guilherme de Almeida, Enidma Falti e vários outros modernistas que configuraram a Semana de Arte Moderna. O Mário foi muito apurante no campo da análise literária e, sobretudo, da crítica literária. Mário de Andrade propõe uma crítica completamente diferenciada dos autores do seu tempo. Quando ele morreu, em 1945, ele deixou uma obra inacabada, que são os pontos novos do Mário de Andrade, que posteriormente foi publicado. Eu indico que você faça uma boa leitura desse livro, um livro autobiográfico com fragmentação de pontos muito bem estruturada e, sem dúvida nenhuma, representa um bom conhecimento do gênero e o Mário consegue fazer de uma forma, assim, completamente diferente de outros autores do seu tempo. Mário de Andrade é a dívida que eu dou pra vocês. Espero que você venha estudar no Colégio Planeta, o colégio que vai aprovar você em qualquer lugar do Brasil. Vem pra cá!